Fala aí pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra configurar o grid profile de um microinversor Roy-Miles. O grid profile é o local onde você pode alterar a tensão mínima e a tensão máxima que o microinversor vai operar. Em alguns lugares, aqui em casa é um exemplo disso você tem tensões muito elevadas. Então aqui, por exemplo, em casa no condomínio fechado que eu moro pelo fato de ser fim de linha pelo fato do transformador ser um transformador rural entre outros fatores a tensão aqui é muito elevada. Então eu chego a ter pico aqui, por exemplo, até 253 volts. Entendeu? Então é complicado trabalhar nesse nível de tensão. Só pra vocês terem ideia vou mostrar aqui pra vocês aqui pra vocês o meu sistema agora o meu sistema agora o soldado tá quase se pôndo com 14% ó tá em 240 volts atenção poxa em 240 volts na configuração normal do microinversor Roy-Miles na configuração default ou seja, a configuração que vem de fábrica essa em 240 acima de 240 volts o microinversor já desarmaria ou seja, passou o limite de sobretensão o microinversor desarma para de produzir né pra se proteger isso vale tanto pro limite inferior e superior normalmente vem de fábrica o limite inferior 200 volts e o limite superior 240 volts essa é a configuração que vem de fábrica né mas tem como você alterar então aqui né a plataforma Roy-Miles que é meu cadastro de integrador onde eu cadastrei essas usinas aqui atualmente então você vem aqui ó no menu device ou dispositivo em português você vem aqui grid profile management o grid profile management né ou seja, gerenciamento do grid profile tá carregando então tem aqui tem esses três né grid profiles criados aqui a versão 1.0 1.1.0 que foi criada é pelo é pela pessoa que está superior a mim aqui né que me forneceu essa conta né provavelmente pelo pelo Roy-Miles que foi que foi criada essa o administrador da Roy-Miles que foi criado esse perfil e a partir dele você pode criar outros eu vou criar um 1.03 aqui apenas de exemplo vamos ver aqui esse 1.02 aqui eu vou abrir ele então você clica em view então você tem aqui ó é limite de sobretenção certo você pode alterar aqui se você quiser então aqui o máximo que vai é 2.64 tá no máximo aqui já e aqui limite de sobretenção ou seja limite mínimo 170 nesses nesses parâmetros o microinversor trabalha e trabalha normalmente apenas na configuração entendeu aí tem aqui limite limite de frequência né o limite superior de frequência limite inferior de frequência tempo de reconexão algumas concessionárias como a a Enel costuma exigir essa tela aqui desses parâmetros do microinversor entendeu pra fazer a homologação não faz a homologação se o cliente não tiver a DTU e se o cliente não tiver o essa tela aqui configurada então né é importante é importante ter a DTU né pra poder configurar isso aqui porque sem a DTU a configuração é feita na plataforma mas a plataforma manda pra DTU e a DTU manda pro microinversor entendeu é assim que funciona então uma vez alterados os parâmetros conforme requeridos se você clicar em OK ele vai salvar uma nova versão né vai criar a versão 1.003 1.1 1.03 e ela vai estar disponível ali na lista eu vou cancelar porque eu não quero criar uma nova versão aí você vai só você dar OK então você abre essa versão aqui configura clica OK e vai aparecer uma nova versão aqui na lista essa nova versão criada você pode fazer você tem que enviar ela pro microinversor como é que eu faço isso você pode vir aqui em incende aí vai estar carregando aqui a lista das usinas demorando um pouquinho tem várias formas de você enviar essa essa a lista a lista Obrigado.